O agravamento da situação no Iêmen torna cada vez mais possível o cenário de uma intervenção militar internacional no país. No terreno, a expansão territorial da milícia chiita Houthi prossegue, imparável rumo ao sul. É aqui, na cidade de Adan, que o chefe de Estado, Abdul Mansur Adi, se refugiou. O braço de ferro entre forças rivais faz-se ouvir bem alto com trocas de tiros constantes. A tomada da cidade estratégica de Adan representa a queda do chefe de Estado, razão pela qual as forças fiéis ao presidente não poupam esforços na defesa. Perante o caos instalado, multiplicam-se as conjeturas sobre o paradeiro de Abdul Mansur Adi. Os relatos de que o presidente havia deixado o país foram desmentidos pelo ministro do Interior, que assegurou que o chefe de Estado se encontra em Adan. Na cronologia dos acontecimentos, esta quarta-feira confirmou-se o controlo da cidade de Al-Utta, situada a 50 quilómetros de Adan. Os Houthi também assumiram o controlo da base militar de Al-Anad, que as forças norte-americanas utilizavam. Em Taís, mais a norte, pelo menos quatro pessoas morreram esta terça-feira, quando participavam em protestos contra o avanço dos Houthi.